Gente, a gente tá de volta e agora a gente vai falar de cozinha. Quem foi que disse que comida gostosa não pode ser prática? Molho de tomate, por exemplo, é feito na hora e é muito bom. E pra deixar o molho muito mais saboroso é só adicionar duas colheres de sopa de vinagre minhoto um pouquinho antes de concluir o cozimento. Isso vai ressaltar todos os sabores. Agora, entra lá na página da Minhoto no Facebook e conta pra gente o seu segredinho que a gente responde com outro. Tempere com carinho, tempere com minhoto. São 11 horas e 47 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vambora lá pra Parintins! Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, ontem já teve a festa dos visitantes lá na ilha, que a gente sabe que sempre acontece a festa dos visitantes um dia antes do início das apresentações dos dois bois lá da ilha de Parintins, né? Sempre na quinta-feira. Hoje tem apresentação, sábado tem apresentação, domingo tem apresentação também. A gente vai trazer as informações lá da ilha, né? E principalmente ele também vai atualizar aquelas informações que a gente trouxe pra você que tem do outro lado sobre o bloqueio dos salários lá do boi garantido. Por quê? Porque tinha muito trabalhador do boi garantido que não tinha recebido os vencimentos. O diretor tá me dando só a confirmação se o Itadeu já tá pronto e ele vai trazer as informações pra gente. São 11 horas e 48 minutos. Como é que tá a movimentação aí, Itadeu de Souza? Márcia, nós estamos do lado do garantido, do lado do bombódromo, do lado que fica a fila do garantido. E este ano, olha aqui, este ano tem uma novidade, tem uma cobertura. A diretoria dos bombais aproveitaram, pensaram nas pessoas que chegam aqui 4 horas da madrugada. Olha aí, vamos andar. Como é que é? Você chegou ontem aqui? Como é o teu nome? Vim de Manaus, socorro. Você veio de Manaus? Vim de Manaus. Chegou 6 horas da manhã? 6 horas da manhã. De ontem, olha aí, Márcia, de ontem, a turma tá desde ontem. E você é quem? Eu sou a Gorete. Que hora você chegou aqui? 6 horas da manhã de ontem. 6 horas de ontem. Portanto, tem mais de 24 horas, essa moçada aí, né, na fila. Agora tá coberto. Nos outros anos, o pessoal ficava no sol, mas agora tá coberto. Olha, é assim, agora há pouco, deixa eu voltar pra cá. Agora há pouco, foi confirmado que 70% do recurso de 3 milhões dos bombais garantido e caprichoso foi liberado pelo governo do estado. Portanto, cada bomba vai receber 1 milhão e 50 mil reais. O restante está bloqueado a pedido do Ministério Público do Trabalho, né, a pedido do Ministério Público do Trabalho. A outra informação da ilha, a festa dos visitantes foi um sucesso. Pela primeira vez, o estádio Tupi Catanede lotou numa festa de visitantes, né. Muita gente prestigiou a cantora Nayara Azevedo, que agradou, caiu no gosto do grande público e foi muito aplaudida, foi muito festejada aqui no Bubodro. Outra informação também, ontem aqui na ilha Tupi Navarana, no comando da Polícia Militar, foi instalado o centro de controle e comando, de coordenação. É o centro que vai coordenar as câmeras, mais de 22 câmeras estão instaladas aqui em todas as áreas de movimentação, do entorno do Bubodro, nos palcos alternativos, em frente à ilha, enfim, tudo está sendo monitorado por Parintins e por Manaus. Daqui a pouco a gente vai mostrar como é que está a movimentação do lado do caprichoso. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Sousa, já estou aqui em ritmo de boi, já estou aqui dançando também em ritmo de boi, né. Dois para lá e dois para cá. Daqui a pouco eu quero saber também, olha o pessoal do Garantida de Fé, hein. Eu quero só saber se caprichoso também está assim. Todo mundo com estilo vermelho e branco, nada de negócio de sair do vermelho e branco não, porque o que importa é o estilo, né, e está na fila para poder entrar logo no Bubodro o mais rápido possível. Daqui a pouquinho a Tadeu de Sousa vai trazer as informações para a gente do lado do caprichoso, porque aqui tem tempo, viu, é tempo para o Garantida e tempo para o caprichoso. Ninguém fica sem seu tempo aqui não. 11 horas e 51 minutos, enquanto a Tadeu de Sousa não volta com a justiça do caprichoso, eu peço para o Ricardinho arregaçar na sirene, solta essa sirene, Ricardinho, porque agora, agora, gostei dessa onda que tu fez aí, viu, Natal? Tu viu Natal agora fazendo a onda? Não? Ah, não foi de propósito? Ah, então tá bom. Mas eu achei legal, são 11 horas e 51 minutos, pensei que fosse a onda mesmo da polícia, aquele negócio do zu. Solta a sirene, Ricardinho, vamos de novo, olha aí, tem que voltar, isso, tem que ser assim. Poxa, cola em mim que é o brilho, né, Natal? Ainda mais com luz, pisca-pisca, né, de árvore. Gente, olha só, toque de recolher no zumbi na Zona Leste de Manaus. Quem manda lá não são mais moradores, não é mais o poder público, quem tá mandando no zumbi é o traficante. Presta atenção nessa história. Lá na Zona Leste de Zona Norte, tá tendo disputa por tráfico de drogas, por ponto de tráfico de drogas, e quem paga o pato é o morador, que não tem nada a ver com isso. Tá seguindo a vida lá honestamente, tá seguindo a vida lá dignamente, e vem o pessoal brigar por causa de ponto de droga, e quem sobra, que sobra pro morador. Vamos acompanhar a reportagem rapidamente aqui na tela? Solta pra mim. Na área onde uma casa foi alvejada com mais de 100 tiros, as pessoas estão com medo. Aquilo pra nós foi apavorante, passamos uma noite de terror, ouvindo tiroteio, parecia fogo de artifício. Moradores trancados em casa. É o reflexo da violência na Zona Leste, depois que criminosos mataram um homem e alvejaram essa casa no Zumbi 2 no último fim de semana. A polícia nega um toque de recolher, mas os comunitários têm evitado sair de casa. A gente não pode nem estar sentado assim fora, que a gente já tem medo dos ladrões. É, aqui essa rua é horrível. Nós empreendemos uma diligência na área onde foi comprovado realmente que não existe toque de recolher. Existe sim, é um temor da população, da comunidade, em razão dos tiroteios, em razão da briga de traficantes. O local é dominado pelo tráfico de drogas e a briga, segundo a polícia, é por território. A polícia civil atribui as frequentes mortes e tiroteios ocorridos nas zonas leste e norte da capital a traficantes de drogas da Zona Sul, que estariam tentando dominar outras áreas da cidade. Essas pessoas são oriundas da Zona Sul, onde estava implantado o tráfico de drogas. Você recentemente teve um fato até inesperado, onde houveram 11 mortes no final de semana e hoje a Zona Sul praticamente está estabilizada. Nós iremos sim intensificar esses marginais. Eles saíram da Zona Sul, estão na Zona Norte e na Zona Leste. Nós iremos sim buscá-los para que a justiça promova a devida pena em cima desses marginais. No último domingo, por exemplo, a Rocam prendeu no mutirão na Zona Norte um grupo intitulado como o bonde do Manucaio, que segundo a polícia, seriam traficantes expulsos da Zona Sul e foram para outro ponto da cidade. A principal reclamação dos moradores é a falta de policiamento, mas a polícia garante. Vem intensificando o combate à criminalidade nas zonas norte e leste da cidade. Norte, leste e também na Zona Sul, que é de onde eles estão vindo. Minha gente, olha só, não pode deixar acontecer aqui em Manaus, no Amazonas, como acontece no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, quem manda em determinadas áreas lá no estado e na capital, na capital Rio de Janeiro e na capital São Paulo também, é o tráfico de drogas. Se você errar o endereço, você é morto a tiros. O negócio de errar endereço lá no Rio de Janeiro é um problema. Então a gente não pode deixar que a bandidagem tome conta das ruas da cidade. Hoje, nós estamos falando de moradores que pagam seus impostos, que lutam todos os dias para viver honestamente e estão à mercê de pessoas que estão tocando o terror. Não dá para ficar assim. Não podemos deixar essa situação se avolumar. A gente não pode deixar que essa situação tome conta. Quem manda aqui é a polícia, quem manda aqui é o poder público, não é a organização criminosa. Quem manda na cidade não é o tráfico de drogas, quem manda é o poder público. A gente hoje está tendo aí o julgamento do João Branco, que é líder de uma facção criminosa aqui da cidade e que está em uma cadeia pública federal, que é para poder não comandar o tráfico aqui. Isso já é uma grande vitória da polícia civil e das investigações contra o combate ao tráfico de drogas. Precisa se manter. Porque quando uma grande liderança é presa, outra vem no lugar. Pode não ter a mesma força que a liderança, mas ele vai comandar e vai organizar o tráfico de drogas. E a polícia precisa desorganizar tudo isso. Nada de ficar tráfico de drogas mandando na cidade. Quem tem que mandar na cidade é o poder público. E a polícia não para de trabalhar. São 11 horas e 56 minutos. A gente vai trazer para você a prisão em flagrante de Eliel de Soares da Silva, de 22 anos, e mais um trabalho da delegacia especializada em repressão ao tráfico de drogas. Ele foi preso por tráfico de drogas com uma mulher. A mulher foi presa e foram apreendidos aproximadamente 30 quilos de maconha do tipo skunk. Está pensando que é só homem que faz tráfico de drogas? Não. Mulherada está trabalhando ali no tráfico de drogas, o que é uma tristeza, viu? É uma tristeza. Aliás, quem trabalha com tráfico de drogas, quem se envolve no tráfico de drogas, já é uma tristeza para todo mundo. Para a família, para a pessoa e para a sociedade. Porque quem está trabalhando no tráfico de drogas, está distribuindo droga no resto da sociedade. São 11 horas e 56 minutos. Você aqui do outro lado, vamos acompanhar na reportagem, no stand-up, da Mariana Rocha. Ela que traz as informações para a gente aqui na tela. Mariana. Pois é, Márcia. É uma jovem de apenas 22 anos de idade. Eliel de Soares da Silva. Transportava do município de Tefé até Manaus 30 quilos de maconha do tipo skunk. A polícia recebeu denúncia no início da semana, investigou, fiscalizou a embarcação onde ela vinha e encontrou na mala dela. Essa quantidade de drogas. Quem conversa com a gente agora é o doutor Paulo Maviniê, diretor do DENARC. Doutor, bom dia. Como é que aconteceu aí essa prisão em flagrante na embarcação? Bom dia. Há cerca de quatro dias, recebemos a informação de que essa moça estaria trazendo uma quantidade de entorpecentes numa embarcação do tipo recreio. Esse dado, ele foi bem preciso e foi tratado pela Secretaria de Inteligência em conjunto com o DENARC. E hoje, numa ação operacional, policiais do DENARC, da Secretaria de Inteligência e do Grupo Fera, fizeram abordagem no porto de Manaus, no Rodway. E lá, no momento da embarcação, ela foi identificada facilmente dentro do barco e, ao fazer a abertura da mala dela, foram encontrados esses 30 kg de maconha do tipo skunk. Agora, isso é uma rota? A Tefé é uma rota do tráfico de drogas aqui para Manaus e outros municípios também, né? Sim, perfeitamente. Tefé, Codajás, Quari, Japurá, Marã, tudo é a rota do Solimões que chega lá na fronteira com a Colômbia. Então, esse skunk colombiano, ele vem descendo sempre por essa rota. Também tem a rota de Tabatinga. Mas, assim, as autoridades, elas estão vigilantes. O resultado são inúmeras apreensões de droga. E o DENARC, mais uma vez, conseguiu, em conjunto com a Secretaria de Inteligência e o Grupo Fera, fazer essa prisão, causando prejuízo ao tráfico de drogas. Ela não tinha passagem pela polícia? A polícia acredita que é mais uma mula aí, usada pelos traficantes? Sim, com certeza ela é uma mula. Inclusive, ela relatou que ela ia ganhar mil reais. Ela foi enganada, inclusive, no peso da droga, que foi colocar a droga a mais, né? Pra pagar menos pra ela. Eles disseram pra ela que tinha apenas 10 quilos de droga, mas não é verdade, né? Então, ela nem chegou a receber esse valor. Tá certo, tá aí o doutor Paulo Mavigné, Márcia, explicando pra gente aqui a situação da prisão em flagrante. Agora, olha só, né? Ia receber mil reais apenas, nem o dinheiro agora e nem a liberdade. Márcia Lasma, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha. Minha gente, foi enganada. Ela foi enganada. Ela achou que eram 10 quilos só e pelos 10 quilos ela ia receber mil reais. Foram 30 quilos de entorpecente, 30 quilos de drogas e tá aí. Pegou, foi um calote que não teve nada de dinheiro, não. Não teve nada de mil reais e ela ainda pegou um calote e foi enganada. Porque, minha gente, não tem pra onde correr, não. Isso é bandidagem. Quer que bandido seja ético? Quer que bandido seja correto? Quer que bandido tenha fidelidade? Não tem isso, não tem. Chora, minha nega. Quem se envolve na criminalidade merece ser enganado. E ela foi enganada e agora, como disse Mariana Rocha, nem dinheiro nem a liberdade. Acabou. Meio dia em ponto pra você que tá acompanhando o programa da comunidade. Liga pra gente, participa do programa 3307-3951. 3307-3952. Chegou a hora de falar de coisa boa. Vem pra cá. Agora premiado. Nosso Agora premiado hoje especial. Três elefantes, importadora três elefantes. Como é, diretor? A Jane Cardoso tava aqui. Jane Cardoso veio lançar agora aqui esse nosso novo colaborador aqui do nosso Agora premiado. E você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade pode ganhar um super kit. Que tem leço pra remover maquiagem, tem colônia, tem maquiagem aqui, tem batom latica. Batom latica que é a especialidade da importadora três elefantes. E pra você que tá aí do outro lado, olha só o que você vai levar. Olha, essa cesta linda. Aqui da cesta tem colônia, tem perfume, tem o lenço umedecido pra retirar maquiagem. Tem maquiagem, tem os pincéis aqui. Tem batom, mate também, que eu acho que deve ser. Não sei se é batom latica, mas tem batom aqui. Tudo completinho pra você ficar muito gata, muito linda. Importadora. Três elefantes. Um novo conceito em maquiagem. Então você que é revendedor também, quer vender maquiagem, que todo mundo precisa. Ninguém pode dispensar maquiagem. Você pode ligar pro telefone que tá aí na sua tela e encomendar o 36... Liga pro telefone 3633... 3604 e o 99313-8567. É a importadora três elefantes da Guilherme Moreira, 118 no centro da cidade. Você encomenda a sua maquiagem, você encomenda o seu batom latica, pode ser revendedora ou pode ir lá também e ser consumidora final. A gente vai ligar pra você, você não vai dizer alô, você vai dizer importadora três elefantes, um novo conceito em maquiagem. 3307-3950. 3307-3950. Fica ligado. 12 e 2. Olha quem tá aqui. Fabrício Nunes. Dá um abraço, caboclo. Vem cá, me abraça, me abraça lindo, mas não sai do teu ponto. Isso, fica bonitinho. A gente vai falar da Bela e a Fera, um super espetáculo. Você tá acompanhando imagens agora. Gente, é uma produção cinematográfica, assim, tipo Broadway. Tô exagerando, Fabrício? Ah, não, exatamente. Ele é bem diferente dos espetáculos que vêm pra Manaus, né? Quando se fala de contos infantis. Nesse, a gente vai ter cenários diferenciados, figurinos. 200 figurinos. 200, mais de 200. Mais de 200. Quase, mais de uma tonelada de cenário que tá vindo pelo rio. Olha pra vocês terem uma ideia da grandiosidade desse espetáculo que vai acontecer amanhã. E, Rob, viu? Que também tem um par de ingressos pra você que é telespectador do programa da comunidade, né? Faz uma selfie agora, nesse momento, enquanto tá rolando aí as imagens do espetáculo A Bela e a Fera. Era um espetáculo Broadway, gente. Vou dizer uma coisa pra você. Cinematográfica, uma coisa, assim, grandiosíssima e que vai acontecer em única apresentação amanhã, né, Fabrício? Amanhã, a partir de 19h30, no Estúdio 5. Os ingressos estão à venda pelo aloingresso.com, que já vai aparecer nos créditos. E a gente também tá com uma promoção com o GAC. Comprou o ingresso, você vai participar da promoção do Big Mac, do Mac Dia Feliz, que acontece no próximo dia 27. Ah, isso é muito importante. Todo o ingresso vai ser revestido também. O GAC, que é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, e que sempre tem essa parceria do Mac Dia Feliz, e agora também tá fazendo uma parceria com o espetáculo A Bela e a Fera, que acontece amanhã, em única apresentação, lá no Estúdio 5. E você que tá aí do outro lado pode ganhar um par de ingressos fazendo a sua selfie. Quem quer comprar, compra no ingresso.com.br e onde mais, Fabrício? E também na bilheteria do Estúdio 5, né? Já tá lá, a venda já tá nos últimos ingressos, deve acabar ainda hoje, né? Se Deus quiser. Vai acabar. O telefone pra contato é o 99276-1766, pra você também obter outras informações. De todos os desenhos da Disney, esse é um dos meus prediletos. Eu adoro A Bela e a Fera e gosto também do Mulan, que tá inclusive com a ameaça também de ser regravada, né? Como foi regravado agora o da Bela e a Fera, como filme, Mulan também vai ser regravado. A gente espera todo mundo lá e você também é convidado da Ponto Com. Ah, show! Olha aí, ó. Fabrício Lunes, que é lá da Ponto Com Eventos. Convida todo mundo aqui na câmera, por favor, Fabrício. Então, amanhã, a partir das 19h30, o espetáculo musical, ele não é uma peça, ele vai ser um musical. A partir das 19h30, com ingressos no valor de R$ 70,00 até R$ 140,00. Então, tá aí, todo mundo tá convidado e você que é telespectador do nosso programa tem um convite especial guardado, é só fazer a foto agora. A gente vai colocar mais umas imagens pra você ficar esperto aí, pra poder bater essa foto. Muito obrigada, Fabrício. Obrigado pela parceria e a gente espera vocês lá. Tá bom, muito obrigada. E você que é do outro lado, a gente vai pro intervalo com essas imagens, cada tempo de você fazer aquela selfie, viu? Fica ligado, a gente tá de volta. E você que é do outro lado, a gente vai pro intervalo com essas imagens, cada tempo de você fazer aquela selfie, viu?